O que você está gostando do vídeo? O que você ainda não está inscrito? O que você ainda não está inscrito? Bora para o vídeo! Bora para o vídeo! Solta o seu direito! Chegamos aqui galera e vou pegar a minha base aqui, deixa eu ver que eu acho alguma coisa que eu faço aqui para colocar a minha base. Coloca aqui minha base pessoal. Coloquei aqui pessoal, e eu tenho esse negócio aqui pessoal, eu tenho três carros, que é esse aqui, esse aqui, e isso, um Mustang, um Jeep pequeno, um Mustang, um Jeep, e o Amarelinho. E só falta esses dois carros e a BMW. E bora para o vídeo pessoal, mas eu construí até o segundo andar. Agora eu vou atrapalhar algumas coisas aqui, vou comprar algumas coisas também, porque o meu carro aqui, que é o meu carro aqui, que é o meu carro aqui. Por favor! Aqui, o meu carro aqui é o meu carro, e eu tenho dois carros, e eu tenho um carro aqui, e eu tenho um carro aqui. E quando eu ficar com cinquenta mil, eu vou com vocês. Gente, hoje não foi o dia de hoje, a gente não terminou. Mas no outro a gente termina. Então, clique no sininho das notificações e tchau no vídeo para continuar essa cena. E deixe seu like, é muito forte para continuar essa série. E tchau no vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.